Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Lima Street, vamos, nossa, já pegamos um pacotinho, vamos lá pra São José dos Pinhos, ah isso, fazer uma entreguinha, ó, tô falando, velho, Lima Motoboy de luxo Olha que coisinha feia da porra, velho, opa, 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 opa Vamos lá pra 277 agora, então temos que pegar a esquerda ali Lima Motoboy, perdido até no goi, chama que é nóis, hehehe, ele maluco da porra Olha, Volkswagen Racing, um, racing, um, um, Volkswagen Racing, Voyage que porra é essa? Vamos até ver Ah, Volkswagen MS Racing, um, um, um Ah, Volkswagen Racing, um, 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 um cachorro não reconhece o outro ai cachorrão ai cachorrão essa tá ficando grandona sabe que ela machinha sentiu o cheiro da minha fêmea que tá no cio eita lasqueira pedrinhas, pedrinhas o cara tem uma MT-07 e quer colocar do lado já da Street Triple ó a gente se fuder de novo com o radar ai eu já tô fudido aqui eu sei que tem radar ai eu não vou lá só isso do dia ai eu e 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 Vamos lá. O cara é tão viado que jogou no cantinho. O cara é tão viado. O viado não olha o retrovisor ainda. O cara é tão viado. 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 O cara é tão viado.